Vou levar meu garanhão pra essa noite eu vou Cavalgar até cansar Levar meu garanhão pra essa noite eu vou Cavalgar até cansar Meu garanhão é quente Trago na rédea rente Meu laço é envolvente Na calça apertado pente Você vai de ferrar e eu vou no meu cavalo Eu já tô no vale e você nem saiu do armário Não ninguém pode ir sem donga Tamo na lama, vamo lampuzar Não ninguém pode ir sem donga Tamo na lama, vamo lampuzar O que nenhum tratou pode me chamar de amor Quem experimentou jura que me amou Na boca o meu berrante até parece que algo Se você se garante vem vai empinando o rabo Não ninguém pode ir me donga Tamo na lama, vamo lampuzar Não ninguém pode ir me donga Tamo na lama, vamo lampuzar Zau do bicho O bicho do zau Levar meu garanhão pra essa noite eu vou Cavalgar até cansar Levar meu garanhão pra essa noite eu vou Cavalgar até cansar Chapéu bota, o resto não importa Tô gastando arô na minha guitarra nova Se não tem raios, vamo tripe de meiota Pode vir santinho que eu te tiro da roda Vem da atitude, já manda nude Reino se ilude, só pega que do açude Levar meu garanhão pra isso não importa Vejo meu garanhão pra essa noite eu vou Cavalgar até cansar Levar meu garanhão pra essa noite eu vou Vou levar meu garanhão pra essa noite eu vou Cavalgar até cansar É Zerzil que fala? É Zerzil que fala?